MÚSICA MÚSICA Letra Vida Toma 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 Tom Tudo que o FP no trem bala lança vira sucesso, não tem jeito, gestão inteligente do YouTube Acendi até um beck pra escutar essa bandido Toma 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 Toma� Eita caralho! Toma Toma! 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 To encaixada Vem botada, botando encaixada e depois voltava botando encaixada Maracal Fimba volta pra botada, por ficar enlouquecida e depois da desgraça sma Maracal Fimba Scott • Uf.P No trem bala, которого schizophrenها Sonho das piranhas e terror dos alemão Amassa bandido, naquele pique só balão Toma, toma, toma 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 Ei, seu moço, ô seu moço Tá sabendo que a FP tá pegando tua filha? É, ele falou pra mim que agora Té o sogrão, sogrão Tu é o sogrão, o FP do trem bala, tá?